Gastronomia de fazer qualquer um repensar o jantar em casa. Frutas, legumes e verduras já tradicionalmente presentes nas feiras e varejões também não faltam. O novo espaço no HP Amamal foi inaugurado e já caiu no gosto da população. Maravilhoso, muito bonito e tem todas as coisas boas, muito bom mesmo. Aproveitar. Vou, até vou comer um pastel aí. Porque é uma opção a mais para a gente poder fazer compra à noite e serve melhor o bairro. Gostei, muito mesmo, de coração. A gente não tem tempo durante o dia, é muito corrido, trabalho, não dá. A noite é perfeita. Dá para aproveitar agora? Dá para aproveitar. O prefeito, Pedro Biguede, estreou o varejão com uma voltinha. O chefe do executivo ressalta o projeto que se tornou sucesso na cidade e que estimula diversos setores, atraindo até pessoas de fora de Jundiaí. E aqui é capaz até de atender um pouco a região, o pessoal de Varejão, que é o Pulim, que vem para cá também. Acho que é importante gerar emprego, gerar oportunidade para aqueles que trabalham na feira e um serviço melhor para a população. Agora, com o novo varejão, a cidade soma quatro feiras noturnas. Uma rede ampliada que atrai toda a família. As pessoas estavam aguardando o varejão. Como eu falei, é um ponto de encontro das pessoas. A gente pode perceber muitas famílias, mães, crianças, crianças que estão chegando da escola, as mães que estão chegando do trabalho e acabam passando por aqui. Na questão não só da gastronomia, como dos hot foods grangeiros. Brunholi destaca ainda o número de pessoas que passam pelos varejões. Em média, duas mil por noite. No HPAMA não será diferente, essa é a expectativa. E tudo isso é resultado de uma força-tarefa de diversas secretarias. A Secretaria de Serviços Públicos, que sempre está com a gente, a Guarda Municipal, que sempre dá o apoio para todo esse mecanismo de abastecimento.